Mais interação entre o governo e a sociedade civil. O encontro em Brasília discutiu a formulação do segundo plano de ação nacional sobre governo aberto. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, o governo aberto é uma iniciativa que pretende promover a transparência, a participação popular, o combate à corrupção e o acesso a informações de governo. Ao vivo aqui com a gente no NBR Notícias, Ricardo Poppe, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quais foram os resultados deste encontro que terminou hoje? Boa noite. Bom, nós produzimos, a sociedade civil presente no encontro produziu 24 propostas de governo aberto para o governo brasileiro. Foram priorizadas 17 propostas que serão analisadas pelo governo de acordo com viabilidade de execução. E isso será dada uma resposta, se elas serão incorporadas ou não ao segundo plano de ação brasileiro para a parceria governo aberto. Que tipo de propostas foram feitas? Bom, as propostas de governo aberto, elas são feitas em vários desafios. Melhoria de serviços públicos, melhoria de gestão mais eficiente, integridade pública, combate à corrupção. Mas, principalmente, o que é importante dessas propostas é que elas estejam alinhadas com princípios de governo aberto, que é basicamente transparência, participação popular e a parceria tem uma ligação com o uso de novas tecnologias para a participação popular e para a transparência. Tem esse espírito que permeia toda a parceria governo aberto, né? E depois dessa análise que vai ser feita pelo governo, algumas dessas propostas podem, eventualmente, ser incorporadas às políticas públicas. Exatamente. Essa é a grande ideia de todo esse processo, né? Houve, em dezembro do ano passado, um momento virtual de formulação de propostas, que participaram em torno de 400 pessoas, debatendo propostas de governo aberto, que formularam 15 propostas. E esse encontro presencial dessa semana, de quarta até hoje, formulou mais 17. Então, esse conjunto de 32 propostas serão analisadas pelo governo e serão respondidas à sociedade. Quer dizer, porque dentro da parceria você tem esse princípio de que as propostas sejam construídas em consulta e em comunhão com a sociedade. Lá no encontro, por exemplo, não havia só sociedade civil, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, mas também tinham agentes de governo, servidores públicos colaborando nesse processo. Então, o próprio encontro é um processo, foi um processo de governo aberto, ele na sua própria realização, né? Também, então, agradeço aqui a participação de Ricardo Poppe, da Secretaria-Geral da Presidência da República e outras informações sobre esse assunto estão no site da Secretaria-Geral, que é o www.secretariageral.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.